Olá, uma boa tarde pra você. Vamos chegando nesta terça-feira, é véspera de feriado, hein, minha gente? E por aqui começamos com os destaques dos donos da bola de hoje. Copa Band Los Paleteiros e TEP de futebol de base. As informações da terceira rodada com os classificados para a segunda fase. Corrida Capitão Mafuz. Veja os preparativos da polícia militar para receber os atletas e corredores. Copa Band Vale de futebol amador. Os gols, artilheiros, melhor sistema defensivo e melhor ataque da competição. Essas e muitas outras informações a partir de agora com os comentários dele, o meu parceiro Antônio Carmo. Boa tarde. Tudo bem, ainda bem que você lembrou aí na abertura que amanhã é feriado, né? Sim, amanhã você vem, né? Ah, eu venho? Estou escalado? Fica na folga. Boa tarde, André, para você e para os amigos que nos acompanham. Vamos falar muito do nosso esporte aqui. Exatamente. A gente começa mostrando a você como foi a partida entre o chute inicial e esplanada a sua site, nas categorias sub-9. E as informações também da terceira rodada que definiu os classificados para a segunda fase da Copinha, ou seja, a Copa Band Los Paleteiros e TEP de futebol de base, que também tem como patrocinador oficial a Seja Digital. A reportagem é de Márcio Correia e Claudinei Salles. 100 equipes com garotos bons de bola disputam o título em cinco categorias. E a terceira rodada já define os classificados para a próxima fase. As duas melhores equipes de cada grupo avançam para as oitavas e final em algumas categorias e outras já vai direto para as quartas. E as equipes que não se classificarem tem tipo uma repescagem e algumas seguem numa série prata. O duelo da categoria sub-9 foi entre o chute inicial e o esplanada a sua site, ambos de São José dos Campos. E logo no início, o esplanada já levou perigo. O time continuou no ataque até que Heitor, de fora da área, abriu o placar. A resposta do chute inicial veio um minuto depois. Lucas marcou um golaço e deixou tudo igual outra vez. Aí o jogo ficou parelho. Foram várias chances para ambos os lados, mas o empate persistiu até o intervalo. No segundo tempo, o equilíbrio continuou. Os pais pareciam querer entrar em campo e os filhos tentavam não decepcionar. Depois da cobrança de falta, Heitor aproveitou o rebote do goleiro e balançou de novo as redes. O chute inicial até esboçou uma reação, mas as melhores oportunidades aconteciam do outro lado. E foi assim até o apito final. Esplanada Society 2, chute inicial 1. O jogo foi pegado. A gente conseguiu esse resultado, mas foi um bom jogo. Valeu a participação. Valeu, valeu. Valeu a participação. Comecei, a gente começou, eu comecei faz pouco tempo, comecei nesse ano aqui. Eles, a gente conseguiu ficar com a amizade do bola na rede, daí eles são do nosso time também. Então é assim, né? Conseguimos perder, mas isso a gente fez um bom jogo. Prezar bem o respeito, a participação, independente da vitória no placar, mas a vitória sai com o aprendizado. E a gente quer carregar para ele, para ele estar sempre de cabeça erguida, respeitar o adversário e buscar sempre estar melhorando. A vitória realmente é boa, é legal, a gente comemora, mas o importante é a participação dos meninos, a idade onde eles estão agora. A parte de educação, de disciplina, essa amizade que eles formam, o ciclo legal, acho assim, isso é o mais importante. Claro que todos esses garotos querem vencer, mas nem sempre levantar a taça é o mais importante. O que vale mesmo é ter a oportunidade de mostrar o talento e quem sabe um dia se tornar jogador profissional de futebol. Aliás, a Copinha tem tradição em revelar novos craques. Gabriel foi campeão com o Esplanada Society no ano passado e agora treina no Corinthians duas vezes por semana. No começo foi um pouco difícil porque eu não conhecia ninguém, agora eu já me entormei melhor. Você acha que vai ser contratado um dia pelo Corinthians? Ah, isso não dá para saber, mas eu espero. É um sonho. É um sonho. Eu fico muito feliz, o Gabriel é uma criança muito humilde, muito tranquila, né? E a gente vai para lá na segunda, vai para lá na quarta, às vezes eu deixo o meu trabalho, mas é bacana, cara. Você vê a felicidade da criança, é muito bacana. E o pai também. Sim, cara, eu fico muito feliz, fico muito feliz mesmo. Independentemente de quem será o campeão, todas as equipes marcaram gols de placa numa ação social para arrecadar material esportivo aos times com menos recursos. Nós percebemos que tem aumentado, a cada rodada vai aumentando, os pais vão percebendo a importância, o objetivo. E nós temos hoje mesmo, já recebemos pelo menos uns seis pares, temos uma hora de rodada, pelo menos uns seis pares de chuteiro. Então o pessoal está aderindo à campanha, é muito interessante. E no final da Copa nós estaremos divulgando como é que foi esse processo de arrecadação, de distribuição. É o futebol despertando nessa garotada o valor da solidariedade. Coisa bonita de se ver, né? A garotada arrebentando. E para comentar, fazer os comentários dessa rodada, todas as coisas que aconteceram, a gente recebe aqui o organizador Glaucio Lopes, nosso parceiro. Tudo bem, Glaucio? Seja bem-vindo mais uma vez. Tudo bem, Andresa? Tudo bem, Carlos? Boa tarde. Boa tarde. Obrigado novamente pela oportunidade. E você vê pelo resumo das edições como vai mudando o foco, né? Que chama a atenção. Dois pais, você vê que o principal não foi o resultado, e sim toda aquela confraternização, todo aquele ambiente familiar. E é exatamente isso que é o objetivo da Copa. Isso auxilia muitos atletas, os jovens atletas, né? Que importante realmente é competir e ter toda a disciplina do esporte, né, Carlos? Nessa idade, tem que aprender aí, né, Andresa? Aí tem que saber perder, tem que começar, o pai tem que passar essa informação boa para o filho, crescer realmente sendo um vencedor sabendo perder. É, e quando a gente fala em perder, a gente lembra dos times eliminados. Vamos colocar na tela aí, está todo mundo querendo saber os times classificados? A gente vai falar os primeiros colocados rapidamente aqui. Grupo 1 e grupo 2, São Paulo, Tabaté, primeiro colocado com 7 pontos. Depois no grupo 3, no subset, Esplanada Society, com 9 pontos. Desclassificado ali, só mesmo o São Paulo, São José. Nossa, a gente vai passando as próximas rodadas aí, Glaucio. Eu queria que você também comentasse a parte da Série Prata, como aqui, por exemplo, no subset, o Esplanada Society ficou na Série Prata e o A.A. Moreira ficou em primeiro colocado. Perfeito. Esse ano nós temos esse diferencial. As melhores equipes, você apresentou os resultados do subset, agora do sub-9. Do sub-9. Você vê, o vermelhinho seria a Série Ouro, é os que seguem para a Série Ouro e o Prata, óbvio, para a Série de Prata. E as equipes em branco foram as eliminadas. Então, nós temos esse diferencial. Ficou um pouco confuso para os pais acompanharem, mas agora, após o programa... É que chega na hora, todo mundo vai ficar de olho no resultado do filho, né? Ou talvez até na performance do filho jogando e, às vezes, esquece e deixa o resultado um pouco de lado. Foi isso até que a gente comentou. Mas aí, depois, para saber se o time foi classificado, se não foi, os próximos jogos, aí fica ligadinho também. Fazer eliminatória fica muito mais simples, né? A partir de agora vai ser eliminatória? Sim, sim. Nessa próxima rodada, nós teremos jogos somente nas categorias sub-9, 11 e 13, que está nas oitavas de final. Categoria sub-7 e sub-15 vai direto para as quartas de final. Então, não nesse final de semana, no próximo, nós teremos as quartas de final de todas as categorias e aí inclui a Série Prata. Então, todas as categorias entram na Série Prata e aí fazem sempre eliminatória. Esses times que estão na Série Prata, o Glaucio, eles voltam a jogar com os times que são classificados ou não? Eles fazem uma divisão à parte? Eles jogam entre eles? Entre eles. É uma outra série. É como se fosse uma Série Ouro, a Série Prata e aqueles que ficaram por 8, esses já foram eliminados, não jogam mais. Perfeito. Cada categoria tem um regulamento distinto, mas o processo, como geral, é isso daí. E a partir de hoje, vai ficar muito mais fácil deles acompanharem no Face. De conseguir acompanhar. A partir de agora, é tudo mata-mata. Sim. Agora é a hora da unção beber água, né? Pênalti. Não tem nenhuma vantagem pela classificação da primeira fase. Inclusive, aos pais e aos atletas que nos assistem, aos times, a tabela completíssima com todos os jogos da próxima fase vai estar no término do programa, também no nosso Facebook Os Donos da Bola e, lógico, no Facebook da Copa de Base. Ô Glaucio, nesse final de semana, a gente recebeu, a organização recebeu um conjunto de lotes da Copinha lá de Curitiba, né? E esse conjunto de lotes foi parar na mão de alguns pais aí que adquiriram. Podem ser devolvidos e fazerem a troca aí pelas figurinhas aqui da nossa região, né? É importante. Acredito que 90% já foi devolvido, tá? Foi um lote concentrado em dois complexos aqui de São José. Então, quando nós detectamos, parou a venda daquela categoria, que é só do Sub-11. E as mães que detectaram o problema e estavam presentes, nós já devolvemos. E a partir agora dessa próxima rodada, tá o lote normal. Esse lote de Curitiba realmente veio pra deixar a gente um pouquinho mais careca. Faz parte. Se esses 10% podem vir e trocar agora nesse final de semana, ele traz as figurinhas de Curitiba e a gente repõe sem problema nenhum. E aí, tá tudo certo, né? Não tem o que... Não tem dúvidas a seguir. Só não precisa devolver as figurinhas premiadas, inclusive a gente já deixou lá. As figurinhas premiadas permanecem com os pais. Glaucio, alguma indicação pra próxima fase, pras equipes e pros pais e tudo mais? É importante manter... A gente entra em fase eliminatória, os jogos ficam mais tensos. Mas esse clima, esse ambiente que o pai ressaltou, é exatamente esse perfil de público, né? De atletas, de participantes que nós queremos. Óbvio, como o Carmo também comentou, vai haver um derrotado, um perdedor, né? Mas que ele utilize essa experiência pro lado positivo, avaliar onde que foi o erro, onde pode melhorar pra uma próxima partida, ele de repente aí sim passar a ser o vencedor. Isso é o importante. Em todos os momentos a gente tem que aproveitar o lado positivo daquela situação. E agora não tem mais folga, né? Porque todo domingo tem jogo. Todo final de semana, sábado e domingo, né? Todo final de semana tem jogo e você vai acompanhar as emoções desses jogos aqui no nosso programa. Graucio, obrigado pela participação. Obrigado a vocês. Terça-feira de volta aqui no programa com mais uma rodada da nossa Copa Band, os paleteiros Etepe de futebol de paz. E essa semana ainda vai ter aquelas imagens da garotada aí? Sim, vai ter sim. A galera vai mandando pra gente e a gente vai passando aqui. O Guilherme Miranda, pai, meu amigo, pai de um garotinho que também, é só mandar que na quinta-feira a Andressa faz aquele apanhado, coloca um monte de coisa aqui. O Jãozão, é isso mesmo. Obrigada, Glaucio. Obrigado a vocês. Só mais uma oportunidade. Pais, principalmente de Taubaté, vamos pegar esse material esportivo que tá encostado, vamos levar nos complexos... Na ação social. As equipes de São José, que eles estão bem mais participativos. Eita, Taubaté, tá atrás, hein? Vamos correr aí e participar da ação zero a zero doando materiais esportivos em bom estado pra quem precisa, tá certo? Daqui a pouquinho a gente volta com informações sobre a Corrida Capitão Mafuz. E ainda hoje, os números sensacionais da Copa Band Vale de futebol amador. A gente volta já!